Música Música Você pode clicar aqui dentro? Pode Pode Pode, mamãe? Pode Só do lado Só o caracol, né, filho? Sim Prontinho Agora eu fiz o nome Prontinho Tudo enfeitado Tadá Que lindo, minha filha E os outros caracol? Também Pode clicar do lado de fora? Tadá Tadá Mamãe, eu já terminei? Faltam três. Faltam seis? Quanto três? Isso. Um, dois, três, três, cinco, cinco, cinco. Faltam esse primeiro?